Uma tradição que com o tempo foi entrando no esquecimento, mas está bem viva na lembrança das pessoas que viveram naquela época. Foi uma ideia dos idosos nossos, justamente por isso, porque eles vivenciaram esse passado, tiveram essa vivência nos campos, nos pinheiros, como a nossa região é muito de pinheiros. Então eles passaram para nós aí e a gente vê, Beto, que muitos deles ainda hoje não conhecem. Então vem lá, vem lá do Rio Grande, da Santa Catarina e a nossa região aqui, que é muito colonizada por gaúcha, trouxe essa tradição e é bonito, é bonito de ver. Fogo foi aceso e agora é só esperar os pinhões ficarem no ponto para serem consumidos. Este já é o oitavo ano em que acontece esta cerimônia, que lembra uma cena comum do cotidiano de nossos pinheiros. O nono Camorino Cola, o nono como prefere ser chamado, está hoje consumindo os pinhões que plantou na década de 60, quando casou. E também fala da importância de se plantar o pinheiro e reviver as tradições. Os irmãos Cola doaram as grimpas e os pinhões para a sapecada. O pinhão sapecado fica delicioso, uma tradição de nossos pioneiros que no céu das artes, todos os anos, é relembrada. A sapecada tem direito à declamação de versinhos em homenagem à gralha azul, semeadora dos pinheirais do sul do Brasil, com dona Lúcia Galeazzi. Graalha azul leva no bico, vai fazer a plantação, voa, graalha azul, graalha azul.